E aí, o assunto de hoje é cheio de intriga, cheio de conflito, cheio de encrenca O assunto de hoje é o David Day O assunto tem intriga, mas o vídeo não tem, porque eu fiquei com preguiça Não quero, não tenho tempo pra fazer isso Mas afinal de contas, quem que é o David Day? David Day nasceu em 1947, em Vitória, British Columbia, no Canadá E em 1975 ele se formou em escrita criativa Ele é poeta e autor, e ele escreve sobre vários assuntos diferentes Então ele tem vários livros de história, de mitologia, de poesia Ele também tem de ecologia, que inclusive ele já ganhou prêmio pra isso Mas o único assunto que interessa que ele fala a respeito é Tolkien A Tolkien Bestiary foi o primeiro livro sobre Tolkien que o David Day lançou E foi em 1978 Em 92 saiu The Illustrated Ciclopedia, que tá aqui E em 2002 saiu The World of Tolkien Em 2004, O Mundo de Tolkien Que é o único livro dele publicado em português, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil Nesse meio tempo aí, de 92 pra 2002 Tiveram vários outros livros pelo caminho Que não entram na pauta, porque são irrelevantes Não estão pagando pra falar sobre eles Provação pro futuro E de 2010 pra cá também tem uns outros livros que ele publicou Que também são bonitinhos, na verdade Mas também são um problema no futuro Além da carreira do David Day de escritor Ele também tem participação no teatro e na televisão E em 2014, 2015, saiu um documentário chamado The Search for the Hobbit Que ele participa nos episódios finais O Search for the Hobbit explora bastante as possíveis fontes mitológicas As inspirações que o Tolkien teve pra fazer o Legendário O Hobbit Que é bem parecido com o que o mundo de Tolkien faz Por que existe tanta intriga nesse assunto do David Day? Por que ele é tão criticado? Por motivos reais Ele é muito criticado pela imprecisão das coisas que ele escreve Então ele coloca muito argumento, ele escreve muita coisa Que você olha e faz tipo Não, eu não acho que isso seja realmente assim E aí não tem como ajudar Então muitas vezes ele escreve como se fosse verdade Não é Não tem fonte, não tem nada que prove que é Muitas vezes é tipo fontes, vozes da minha cabeça E não serve, né? E ele também é muito criticado Porque entre todos os livros que ele escreveu Acontece muita repetição de ilustração Que não é um grande problema Mas muita repetição de texto E aí parece que tipo Você leu um, você leu todos Honestamente, pra mim Eu não perco a minha sanidade com isso não Então tanto faz, não é uma intriga que me envolva Aí, dito isso Deixa eu mostrar os livros Porque eles não são tão ruins assim Não de todo Então, deixa eu ver Tá, primeiro livro aqui que eu vou falar Tolkien The Illustrated Encyclopedia Então que foi lançado em 92 A minha edição é de 93 Não tem o que falar do trabalho gráfico O livro é muito bonito Ele é capa comum Tem aqui o Charizard ilustrado na capa Que ficou ótimo A lombada dele E a contracapa Livro lindo pra se colocar na estante E nunca mais mexer, né Vale lembrar que nenhum dos livros Do David Day é autorizado E é exatamente por isso Que ele pode escrever o que ele quiser E seguir com a vida Então aqui, informações técnicas E o livro, ele é dividido em cinco partes Começando aqui Pela história da Terra-média A geografia, a sociologia E a história natural Terminando com a biografia Então os personagens principais Tipo todos os personagens que tem nome Basicamente Estão aqui E ele segue bem esquema de enciclopédia Como o nome diz Tradução Quem que é o autor Breve biografia E a primeira parte Parte da história Que Tem umas coisas que são bem úteis Tipo aqui A cronologia da Terra-média E das Terras Imortais Historinha completa Do que aconteceu e quando Seguida pela cronologia Dos reinos da Terra-média Na Era do Sol Também bem legal E aí Resumo, 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 resumo Parte legal de novo Cadê? Tem umas ilustrações bem legais Nesse livro Não tem Nesse ponto Não tem do que reclamar O esqueminha aqui Com as guerras de Beleriand Também sempre bom de ter Tem umas ilustrações Muito doidas também A segunda era Era do Sol Loculha A história Dos reinos Dos Dunedain Very nice A história Do Anel do Poder E uma cronologia Com as batalhas Da Guerra do Anel Tudo coisa legal Ok Chega aqui na geografia Geografia Também tem coisa legal Olha só Que livro bonito Nossa Da hora Essas ilustrações Também Nada que você não ache No Google Imagens Considerando que está aqui Mas é coisa útil sim Essa parte toda aqui É bem legal Até chegar Na próxima parte E olha Até chegar nessa parte aqui Que chega a parte Agora de dicionário Então vão ter Todos os nomes Dos lugares Separados Bem legal Do que que é o que Com várias ilustrações É legal Mas é dicionário Não é dicionário Chatão por si só Deve ter sido muito útil Assim Tipo quando a internet Vinha pelo correio Agora é mais fácil Sem iniciar o computador E pesquisar Do que realmente procurar aqui A sociologia Que é legal Tem todos os povos Da Terra-média Os povos de Arda E a genealogia Da raça dos homens Dora, dora E aí volta pro dicionário Nunca consegui Achar nada Que eu realmente Estivesse pesquisando Aqui no dicionário Existe essa chance Sim de ser A minha incompetência Mas nunca se sabe Então Indo aqui pra parte Da natural history História natural Então todas Toda flora E fauna Da Terra-média Que é legal E aí dicionário De novo Nunca Acho nada No dicionário Parece que não sei Como o dicionário funciona Ok Chegando aqui Biografia Tecnicamente Todos os personagens Importantes Tem coisa faltando? Talvez Não sei Nunca contei Verdade seja dita Nunca realmente li A parte do dicionário Porque Sem tempo pra isso Chatão E aí beleza Esse é o primeiro livro É útil Em partes Nossa Muito louca isso aqui Tem coisa que dá pra aproveitar? Dá Mas também dá pra pesquisar online E aí Já era Terminando aqui então Com o Index E acabou o livro Ai que lindo Ótimo livro Acabou Saudades já Tchau O segundo livro aqui O Mundo de Tolkien No original The World of Tolkien Que saiam entre 2002 e 2003 Em português Saiu só em 2004 Aproveitando tipo Toda a hype dos filmes E o aniversário de 50 anos Da publicação do Senhor dos Anéis Sendo o único livro disponível Em português Muita gente Só teve contato com ele Até não vendo os outros Se você só teve contato com ele Ótimo Porque aí Você não faz comparação Com o que já mostrou antes Então aqui O livro A capa dura A lombada E a contra capa Bastante coisa escrita aqui Uma preguiça O conteúdo do livro em si Tá O objetivo dele É Desde o começo Apresentar com uma linguagem Simples E acessível Uma expansão Dos conhecimentos Sobre a Terra-média Sobre o legendário em si O que isso quer dizer Que se você Leu os livros Ou se você Só assistiu os filmes Você pode ler E entender O que está acontecendo aqui Então nesse ponto O livro Funciona bem Aqui tem Informação técnica E o sumário A diagramação do livro Ela é bem simples Então a leitura dele É bem rápida O que mais demora Quem lê É ficar Conferindo os fatos Se não É bem tranquilo É legal também Que te dá aqui Bastante espaço Para você grifar Para você escrever Para você discutir Ficar colando coisa Fazendo observações E checando tudo Tem bastante informação Que é sim Tranquila Que deu para ver Em outros livros Em tudo E aí beleza E rola aqui Se viu os livros anteriores O déjà vu de imagem Nossa Onde é que eu já vi isso aqui antes Se nunca teve contato com nada O livro continua sendo legal Mas aí por exemplo Tem bastante coisa óbvia A parte de deuses e divindades Aqui Faz uma comparação Bem simples Com a mitologia Com os deuses pagãos Que também Nada que não tenha contato Em algum momento Da leitura Que você olha e fala Nossa realmente Mas parece o Dinho Isso aqui Nossa mas parece Zeus E sim A questão É ir além disso Então por exemplo Parte sobre Dark Powers É Sobre os senhores do caos Tem umas comparações forçadas Além de ter umas comparações básicas Aqui entre Vai tipo Melkor E Satã bíblico E principalmente Uma comparação aqui Entre Sauron E Odin Tem coisa que é muito parecida Assim na mitologia Mas é complicado Porque Odin E a mitologia nórdica Em si Não dá para comparar Bem e mal Como o que o Tolkien Trabalha As coisas são muito mais cinzentas Na mitologia nórdica Então tem muita coisa que bate E tem muita coisa que não No momento que você Começa a ter um contato maior Com a mitologia nórdica Cai por terra Então Odin É muito parecido com Sauron? Sim Mas Odin também é muito parecido Com Gandalf E aí não tem a comparação Com Gandalf aqui E ó Quanto espaço para escrever Geralmente eu não faço isso Mas eu achei o livro Muito convidativo E aí tem umas coisas Que só são Muito forçadas Então por exemplo A comparação Que ele faz Entre Angoliant E a deusa Hindu Kali É cem por cento forçada Isso aqui tipo Foi difícil de ler Fiquei cem por cento Não Não dá É muita comparação De só porque você quer Que funciona Então até falar que Kali é representada Com oito membros E é muito tipo Não, não é A própria ilustração aqui Mente E tem coisa assim Que só não dá pra encontrar Então aqui tem coisa Sobre pergaminhos tibetanos E é muito tipo Me dá sua fonte Porque eu não achei nada A respeito disso Então eu não consigo acreditar Então sei lá Só digo que não E aí beleza O livro segue Várias comparações aqui Cadê a outra parte aqui Que seja mais interessante Tem umas ilustrações legais Cadê a outra parte aqui Que foi cem por cento não Coisa no livro E olha Deja vu de ilustração Já vi isso aqui antes Aqui Quando eu chego na parte Pra falar dos magos Também rola um grande momento Não sei se você fez errado De propósito Ou se foi só pra checar Se eu tava prestando atenção Aqui no assunto Que fala dos cinco Dos estares Incluindo Saruman O branco Sauron O grande Gandalf O cinzento E aí você só fica tipo Sauron O quê? E aí é muito tipo Não Só não rola Ah, ilustração bonita Essa aqui E aí Nossa, as ilustrações São muito 10 de 10 E aí tem umas informações X Ixi Que também chega a falar De Hobbit Goblin Da mitologia mesmo Então tipo Ah, Hobbit Goblin É mistura de Hobbit com Goblin Não, não é Não, não é Nada a ver Ih, discussões aqui E aí Ok Muito passo Pra poder discutir Vários não Nossa Difícil Tá Trazendo flashbacks Da leitura aqui Tô ficando revoltada de novo Mas não Sem intriga Tá de boa Aí ok Bonita isso aqui Chegando no final A leitura selecionada Da hora Leitura selecionada É um ótimo guia aqui Ótimas dicas E o índice E aí acabou o livro Oh, que pena Uau E esse é o livro Final de contas Depois de tudo isso Vale a pena a leitura? Não é a percoz que eu escolhi na minha vida E eu acho que se você tiver com o modo Não acredite em nada Que você falou Ligado? Fica legal Então pessoalmente Eu acho que o livro é bem divertido Qualquer um deles Porque você lê Você tem que pesquisar as coisas Você tem que contradizer as coisas E ficar no grande Porque eu não acredito no que você falou Eu vou passar agora 40 minutos Lendo um guia um artigo aleatório Só pra provar que você estava errado Aí você aprende coisas Você termina o livro falando Caraca, nossa Eu sou Sou um gênio Traz meu mestrado agora Porque eu sou incrível Perfeição aqui nessa vida Sou ótima Mas Ninguém é obrigado a nada Cada um faz que quer Quer ler, ler Não quer ler, não leia Só não vale criticar se você não leu Aí você está errado Aí é isso Espero que tenha gostado do vídeo Qualquer coisa Deixa aí seu comentário Lembra de seguir o canal Lembra de deixar seu like Lembra também de seguir o canal Nas redes sociais Lembra que você sempre pode ajudar Sendo padrinho, madrinha Aqui do canal Em todas as opções possíveis Existentes Que estão aqui Nas descrições do vídeo Com todos os links de compra Onde você ajuda Tanto da Amazon Quanto da Submarino Muito chique aqui na vida E é isso aí Até uma próxima Prometo que eu volto Eu volto Um dia eu volto Juro Ok Tchau Tchau Tchau